é uma ponta solitária que a gente achou apesar dela ser facetada ela tá quebrada não tá muito boa não trouxe assim mesmo acredito que não dá para lapidação também porque ela tem interior dela umas manchas brancos como se fosse quebrado alguma coisa assim é pra ver a faceta certinho seis faces do quarto assim geralmente a gente doa para alguém aqui tem uma minidruzinha com cristais bem pequenininhos vai ficar difícil de ver na imagem que não está para mostrar lá vai tirar essa terra para conseguir enxergar eles a uma placa de quartos tirando essa casca aqui dela não consegui tirar com a mão só mas tem uma casca que sai fácil aqui e quartos maciços não é cristalizado assim porque não é transparente mas dá uma boa pedra para o jardim ou para aquário também mas eu li em algum lugar que para aquário não é bom para que ela se edifica a água não pode pôr em grande quantidade não só pequenas pedras